Você motorista que optou por passar a virada de ano em uma das praias do Litoral Norte pode utilizar como opção para fugir do trânsito concentrado em Lauro de Freitas a via metropolitana. Segundo o gerente de operações da concessionária Litoral Norte, são esperados mais de 400 mil veículos na BA 099. Por isso a importância de utilizar a via metropolitana como alternativa. Exatamente. Uma alternativa à Avenida Santos Dumont, que passa por Lauro de Freitas, é a utilização, quem vem de Salvador, da Sierra ou Porto, via metropolitana e BA 099. Já para aqueles que se deslocam do Litoral para Salvador, vêm pela BA 099, ingressam na via metropolitana na altura do quilômetro 8 e pegam a Sierra ou Porto e sentido Salvador. Um aspecto importante é que aqueles usuários que efetuam o pagamento aqui na CLN apresentem o ticket no pedágio da via metropolitana e são liberados então do pagamento dentro de um período de uma hora. Aqueles que utilizam o TAG, que é o serviço automático das pistas automáticas, também ao passarem pela pista automática, são liberados até um prazo de uma hora após passarem na CLN. As dicas de segurança é revisar o seu carro antes de viajar, ter certeza que o estepe está em boas condições, colocar as crianças na cadeirinha, ter paciência, tranquilidade, observar o fluxo dos motociclistas e dos pedestres que se deslocam também na rodovia, ter atenção sempre e não utilizar o celular ao volante e aquela dica especial, se beber não dirije.